O Marcos é administrador de empresas. Quando tinha apenas 17 anos, conheceu o segmento de vigilância. Com pouco tempo de atuação, se apaixonou pela área e decidiu abrir uma empresa. Hoje, 20 anos depois, ao lado do sócio, oferece ao mercado soluções completas em segurança. A gente percebeu a necessidade do cliente não tratar com 5 empresas, 5 negócios. A Polícia Federal é a principal auditora e fiscalizadora do nosso segmento. Então, a gente é autorizado em todos os ramos que a Polícia Federal exige. Transporte de valores, segurança patrimonial, escolta armada, serviço e segurança eletrônica. A gente sempre buscou essa facilidade para o cliente. Ser uma empresa de solução em segurança, quer dizer que o cliente pode ligar para uma única empresa e ter, no mínimo, 5 serviços de facility atendidos por uma mesma empresa. Entre os serviços oferecidos pela empresa estão transporte de valores, escolta armada, segurança patrimonial, segurança pessoal, carga segura multifuncional e carga segura especial. Há também serviços complementares, como segurança tech, segurança eletrônica e uma das atividades que mais cresce na empresa, o serviço de esquadra internacional. Esse é o serviço que nós chamamos de esquadra internacional. É um grande orgulho para a esquadra, que depois de quase mais de 20 anos prestando serviço de segurança para portos e aeroportos, a gente pode ter esse diferencial de fazer um serviço completo para o cliente. Qual seja a segurança do transporte de pedra preciosa, moeda estrangeira, arte, importação e exportação disso. É um serviço de ponta a ponta de segurança para a comodidade do cliente, para a satisfação do cliente que necessita desse tipo de serviço. Atualmente, a empresa conta com cerca de 7 mil colaboradores, com projeção de chegar a 10 mil até o final do ano. Para que todos tenham o melhor desempenho, os empresários investem em seleção e treinamento. Hoje identificamos que cada cliente, cada segmento tem um perfil diferenciado de colaborador. Então, já no nosso processo de seleção, tentamos identificar esse perfil e com treinamentos específicos, para cada vez mais esse colaborador pode se adequar à necessidade do nosso cliente. A empresa também é conhecida pela inovação. Foi a primeira a ter, entre a frota, carros fortes com capacidade de transportar mercadorias. Dos 65 carros blindados, 10 comportam 2 paletes e 5 são caminhões extra pesados que transportam até 10 paletes. Para garantir a qualidade dos serviços, seja na região sul, sudeste ou centro-oeste, em 2019 a empresa ratificou os protocolos já existentes através do selo ISO 9001-2015. Ratificamos através da ISO 9001-2015 uma padronização de trabalho, o qual já trabalhávamos, seja na matriz, seja em qualquer outra região do país, de forma que esses procedimentos estão descritos com profissionais treinados, profissionais capacitados, trazendo qualidade e satisfação a todos os nossos clientes na prestação de serviços. Legenda Adriana Zanotto